Abra um alas, eu compro sobre a dor Na caneta trazendo aquilo que vem de dentro Antecipei a malícia do traidor Nesse mundo vazio, sem sentimento Selva de cimento, meu povo se mata Conversei com a morte, escrevendo a vida Vim do sofrimento, sou de longa data Libertando o espírito em cada batida Carrego feridas, no corpo e na alma Coleção de trauma, aprendi com a queda Cuidar do sorriso, pode ser uma arma Quem nunca chorou, atirei a primeira pedra Mais um pele parda, voz dos invisíveis Reféns do sistema, que aniquilo o pobre Porcos do poder, seguindo insensíveis O de baixo desce e o de cima sobe Situação do gueto continua lamentável A polarização deixou o Brasil inflamável No Senado, corrupção imutável Lucrando com as mazelas do miserável Senhor, tenha misericórdia Onde a mídia se alimenta da discórdia Na calada vi mil bruxos de Avalon Cristo é a cura e a fuga da Babilô Desculpa nada, ação exagerada Já desce da viatura com a arma engatilhada E mira no meu peito, atira não tem jeito Mulato, moreninho, neguinho já é suspeito Cadê o treinamento e o seu juramento? Defender sociedade a qualquer custo a todo tempo Racistas, extremistas e fascista orientado O sistema manipula e quer te ver enterrado Ou número a mais em um presídio qualquer Longe da sua quebrada Família e mulher Sistema maldito que gera os conflitos E deixa os moleque perdidos e iludidos Sem contar que a saúde aqui tá um problema Descaso, atraso, faz parte do esquema Políticos malditos que ficam de papinho Na mira da minha rima, cês fica pinhaminho Imagem do futuro, fantasia do passado Como o tempo tem passado Esconde tua face dos meus pecados Amargo como o fel É cruel quem acha que é autoridade Trancando aqui a liberdade Sorrindo com prazer Servos de Deus Arrependam-se enquanto há tempo Vivendo em um só tormento Serei eu o mais forte que eu Saindo do anonimato, presente ao ato Vivo nós temos escolha Morto nós somos julgado Sentimento controlado Guia-me fortemente em seus passos Outros anos de caminhada, fé e amor na jornada O rap para mim é poesia cantada No cume da espada, opinião não me abala Sempre fui responsável pela minha fala Bondade não se compra, só respeito e já era Empatia no olhar, Jesus a me espera Sou mais um pecador cheio de ódio e amor Mas tenho lealdade, mesmo que na dor Não importa, eu mudo o flow Piedade é só com o Senhor Escute aquele louvor, você já é merecedor O ódio insano que planta maldade No coração de cada covarde Me traz o medo da liberdade Dizendo a corda em tudo é verdade O mar não está pra peixe Tubarão preso na rede O sonho tá na mente Um passo de cada vez Quem é a bola da vez? Ford 71 foi a rua que me fez Vim do lado sul do mapa, botando a cara a tapa O que aperta a mão é o mesmo que segura a faca Descarrego, começa, liga o mic Quero salvar a alma e vocês Ligando pra like nessa selva de concreto Onde a maldade vem de farda Melhor ficar esperto e não dá brecha pra canalha O Senhor é meu pastor e nada me faltará Com Ele onde for as batalhas eu vou ganhar Tu tem milhões na conta, tenho milhões de ideia Quem tanto julga sempre aponta É o que mais erra O choro da criança por ter o pai ausente Fica as lembranças Pior prisão é a da mente Rafa Rap, os mano inocivo Salve da Guedes, Nitrodil, o sul tá vivo Favela vive, pede paz Rap é compromisso, sabotagem esteja em paz Deus dá as piores batalhas para os melhores guerreiros Ele nunca falha, tá contigo o tempo inteiro É que minha mente tá caótica Cheio de raiva e dor Maldito sufoco Se tu não sente o que eu sinto Tu não pertence pra esse jogo Eu não tenho mais paz Nem predadores naturais Na noite eu sou um vulto Vivendo no escuro Perdido na sarjeta De um mundo esquecido De sombra eu me visto Caminho entre as criaturas Eu sou uma fera Um águro das trevas As duras lições da guerra Minha letra é vulgar Mas eu me atrevi a sonhar Eu não posso parar Tenho que arriscar Eu vou conquistar Sei bem quem eu sou Onde é que eu tô E onde eu quero chegar Esme aqui Olha o que o sofrimento criou Sou um portador Da cruel verdade Não tenho piedade Me igualo aos tiranos Da antiguidade Cavaleiro da meia-noite Caminhando pelos horrores Encontrei a maior força Em meias-meias-dois Eu não nasci pra ser artista Mas na rima eu manifesto Tá na rua Tá no asfalto Tatuado nos prédios Sem muita opção A vida me deu o rap Que eu fiz dela Minha missão Não acabar em cárcere No anonimato PJL Sem rosto Sem nome É privação da liberdade No anonimato Somos a voz da consciência Grito resistência Não morrer em decadência No anonimato Trocar a maldade pela caneta Foi a única saída No front Pra não ver eu mesmo Cair perante esses traíra Esses traíra Esses traíra Esses traíra Esses traíra Yeah yeah No anonimato Poesia em movimento Sou aquele ninguém vê Morrendo de fome no centro No anonimato Gritar pega ladrão Em um país estuprado Por um boy padrão É no anonimato Indigente Quem morre É sem estudo Clamando sou boa gente No anonimato Nos países emergentes O clima tava quente Palestina resistente No anonimato Não tem espera O bicho pega bem antes de começar É o ultimato É o formato É a poesia No anonimato No anonimato No anonimato No anonimato Há dias de luta Há dias de glória Deus quem permite Essa nossa história Sigo fazendo rap Não por fama Longe da moda Os parasitas se incomodam Não planta nada E quer ter horta Continua aí Dorme E não acorda Cês contam história Eu sou a lenda viva Que fica Na sua memória Pouco a pouco Deus Me aprimora Sou guerreiro Mas sei que um dia Vou embora Certeza Joia Aqui nascemos pra morrer Só não sabemos a hora Morrer como homem É o prêmio da glória Eu procuro observar A beleza da vida Em todo lugar No sorriso de uma criança O galo cantando Levanta da cama Mas também Observo a desesperança Causada por corrupção Desenfreada Pilhando pessoas Em tranca Causando mais ódio e vingança Menos informação Mais prisão Sistema podre Roteiriza a vida De vários irmãos Que por não ter opção Pega as gramas Vai vender Pra ganhar o pão Enquanto regalias São bancadas Com dinheiro de nós População A balança não é justa Sem comparação Porque tenho que ganhar Mil e eles milhões Pergunto isso Mas não tenho ganância Na minha visão É só mais uma das minhas percepções Eu vi os mano riscando os bichos com os pano da pichain Vi os porpo riscando os pinos umas carreira de farinha Se a carapuça serviu só não descontar Vem mentir Me expresso com style free Porque o rap isso é frio Tipo gelado iceberg que afunda seu navio Lírica trava essa alma igual pedrada de Davi Resistência na quebra Hip hop é vida Querem no silenciar Nunca se constam de tentar Pois o grito vai ecoar E clamar por resistência Tu verás que o filho teu nunca foge a lutar Não se trata de direita Se tá tudo errado Não se trata de esquerda Mano de sulto Doutor fardo Carrega um fardo Mas Deus livre Vestir uma farda Liberta dentro da cabeça E fora de celos Quero paz no coração Já já salve a palestina Repelção, cultura, cura, ferida, cicatriza Falho das quebradeiras Tchau 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 Tchau